Você acha que... Você acha que você tem que se preocupar tanto com a mídia? Não, eu não me preocupo. Eu não me preocupo com mídia. Se eu me preocupasse com mídia, eu não jogava futebol. É, então, mano. Bate a outra falta também. Eu não me preocupo. Mas é assim, é uma coisa que eu te falei. Não é da minha característica e eu não preciso forçar isso pra que... Entendeu? Eu quero ser o melhor Felipe Alves que eu posso. Não quero ser Rogério Ceni, eu não quero ser o Zete, eu não quero ser o Dida, eu não quero ser o Tafarel. Eu quero ser o melhor Felipe... Eu quero ser o Felipe Alves que me trouxe até o São Paulo.